E aí, se o Delícia Beleza com vocês, agora que vocês terão mais um vídeo de galera, estamos aqui novamente para o vídeozinho topzera de Realme Real no canal E eu já queria pedir para que você já se inscreva no canal e já deixe seu like, se caso for o primeiro vídeo de Realme que você esteja assistindo, demorou? E não se esqueça, aqui no canal tem bastante vídeos, são mais de 80 vídeos a respeito do jogo, desde dicas, partidas, de coisas novas, de atualizações, de patch notes, tudo sobre o Realme você vai encontrar aqui no canal, beleza? Então, se inscreve aí e depois no final do vídeo você vai ter acesso a uma playlist super bacana que você vai poder estar assistindo algum outro vídeo de Realme que você curta, beleza? Então, enfim, de qualquer forma, hoje eu estou aqui para poder falar de uma espécie de boss que a gente está tendo agora no PS4, que a galera está encontrando no PS4 e que eu achei muito interessante e que inclusive alguns de vocês me pediram para eu poder fazer vídeo a respeito disso, né? Então, basicamente eu vou estar falando disso, já estou aqui com o Reddit aberto, né? E teve uns caras que encontraram esse cara, esse boss aqui, né? Tanto que ele está falando assim, alguém sabe que tipo de fantasma ou outra criatura que é essa? Eu estou jogando no PS4, né? Como vocês estão vendo aqui pelo HUD e tal, L1 E até para poder pegar as coisas dá para você ver que são os botões do PS4 E aqui é a localização, né? Perto de... na Stonehaven, o nome é alguma coisa com o Heaven aqui no final E, enfim, já vou falar inclusive sobre isso aqui para vocês, beleza? Basicamente, galera, isso daqui, pelo que eu vi, pelo que eles falaram É basicamente um oráculo, né? Um oráculo, um Fury Oracle que fala, né? Que é tipo um oráculo de fúria que tem no Smite, que é um outro jogo da Hi-Ress E eu vou estar mostrando para vocês aqui agora como que é esse tal oráculo, né? Para vocês poderem ver Aqui, galera, basicamente seria esse daqui, ó Seria um oráculo que está presente agora, né? Teoricamente no Realm Royale, beleza? E esse daqui é um print screen, né? Uma... não print screen, na verdade é uma imagem que eles anunciaram, né? Que a galera da Hi-Ress anunciou quando anunciou a Season 5, né? Do Smite Então, basicamente, se eu não me engano, você tem que derrotar esse boss, enfim Ele também está aqui, é como se fosse aquele boss, aqueles monstros lá que tem no LOL também, tá ligado? Tipo, que tem na floresta, enfim Eu não sei exatamente o nome porque eu não jogo LOL Mas creio eu que seja algo assim, né? Porque o Smite também é na mesma pegada, né? Pelo que eu sei do game Mas, enfim, de qualquer forma, seria esse boss aqui que apareceu no Realm E, tipo, a galera ficou muito, tipo, mano, como que apareceu um bagulho desse do nada? Tipo, a galera aqui perguntando várias coisas, ó Igual o carinha aqui falou, ó Ele estava flutuando, né? Ele flutuou até mim e me matou em 3 segundos, tá ligado? E pelo que eu vi num vídeo, né? Que daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês Ele dá 500 de dano Então, cada hit que ele dá com essa espécie de espada aqui que ele tem Parece, inclusive, a coisa do Kratos, né? As coisas que o Kratos usa Mas, tipo, cada hit que ele dá com isso daqui Dá um total de 500 de dano Pelo que eu percebi, observando a gameplay que a galera tinha postado, né? Então, querendo ou não, é uma coisa que é bacana, né? Porque dá mais vida ao jogo É uma coisa a mais, além do Goblin Que basicamente não oferece perigo nenhum A maior dificuldade que você tem contra aquele Goblin É você correr atrás dele, tá ligado? Só isso Aí teve até uma galera aqui perguntando Ah, o Realm Royale agora é um jogo de terror, não sei o quê Aí teve um pessoal aqui falando que é do Smite Todas as informações que eu consegui Foi através de muita pesquisa E através de muita leitura Que é através desses comentários aqui Que estão em inglês, mas eu vou traduzir pra vocês, né? Os que forem mais relevantes Mas, tipo, foi bem difícil, velho De verdade, de conseguir encontrar essas informações Então tá falando aqui, ó Ele é do Smite, né? Outro jogo feito pela Hi-Rez É chamado Oracle, by the way By the way é, tipo, basicamente uma Uma gíria em inglês Inglês? É, enfim Uma gíria em inglês Aí o carinha que postou pegou e falou Muito obrigado pela informação, né? É... Talvez é um... Pode ser um bug do game A menos que seja um easter egg, né? E, tipo, os caras ficaram Meio que, tipo, mano Por que será que a Hi-Rez Colocou isso como easter egg? Tá ligado? Então, tipo É uma coisa que tá deixando a galera Bem confusa Que eu queria passar pra vocês aqui, né? Que eu tô falando É... Alguém também postou isso Sobre isso, né? Dizendo que É, tipo, como se fosse um ceifador Tá ligado? Um ceifador Do cemitério E aí Provavelmente ele tá nessa região aqui Que é, tipo Mais, digamos que Mais deserta, né? E tal Tipo, mais fria Algo um pouco mais Dark, né? Digamos assim Tipo, uma coisa mais Caramba do céu Que, tipo, dá um pouquinho Mais de medo Então, por isso que Provavelmente ele aparece aqui E aqui é o tal do vídeo Que eu falei pra vocês Que postaram Dá uma olhadinha Tá lá o cara jogando De Hunter, né? O amigo dele tava de mago E cada hit que ele levava Ele tomava 500 de dano Pra esse bicho 500 não 400 de dano Peço perdão Eu falei Falei informação errada Pra vocês Mas aqui, ó Ele tava com 924 Aí ele vai tomar um hit E vai ficar com 474 Então, na verdade É 450 De dano Que ele toma Né? Porque o próximo hit Que ele vai tomar Ele vai ficar com 24 Exatamente 450 De dano Que ele Que esse bicho aqui dá Provavelmente não vai carregar O vídeo todo, né? Porque a minha internet Ela Ela não tá muito boa No momento Eu quis colocar aqui Em 720p Pra vocês poderem ver E, enfim De qualquer forma É isso, mano É um demônio Que, inclusive, ele bugou Tá ligado? Ele ficou naquela famosa Posição de T Que ficou famosa no jogo, né? Que a galera zoa bastante E, tipo De qualquer forma Acabou matando o cara E aí, depois Logo em seguida Logo depois que o carinha morre Aqui na frente Vou tentar carregar pra vocês Logo depois que o cara morre O próprio amigo dele Consegue matar o bicho, mano E consegue matar o bicho Só que o bicho não dropa nada Tá ligado? Tipo É por ser um boss Teoricamente mais difícil É de esperar Que drope alguma coisa, né, mano? Deixa eu tentar atualizar a página Então, tipo Geralmente Quando é um boss Um pouco mais difícil Alguma coisa Você espera Que drope alguma coisa Porque o duende Que você não tem dificuldade nenhuma Ele não dropa nada Tá ligado? Então De qualquer forma É meio, né? É É meio ruim isso Porque É uma coisa que você vai se esforçar Pra matar E não vai ter uma recompensa Por aquilo Tá ligado? Mas, enfim De qualquer forma Vamos ver aqui se a página vai carregar O que eu espero que de verdade aconteça, né? Porque, né? A galera da Eletropaulo Veio aqui no meu bairro Trocar poste E cortou o fio da internet Aí os caras estão tentando arrumar Mas Ainda não tá 100% Tá ligado? Não tá na bala a internet Se não me engano Tá chegando 1 MB só Ou 2 MB Enfim Tá muito inferior E minha internet é de 10 MB Tipo Não é uma internet top Top, top Mas também não é uma internet ruim E pelo que eu vi Só vai carregar até exatamente aquela parte, né? Só carrega até exatamente essa parte Que bosta, né, velho? Mas, de qualquer forma Eu vou deixar os dois links, né? Das duas publicações Tanto dessa Quanto dessa Lá no Reddit Aqui na descrição Pra caso você queira Ver com seus próprios olhos Beleza? Aí o carinha pegou E comentou aqui Isso é um oráculo do Smite What the fuck Então, tipo A galera não entendeu nada E tem um cara aqui perguntando Quando que vai atualizar no PC Tá ligado? E, tipo Isso eles não falaram nada ainda Depois eu vou estar fazendo um vídeo sobre isso Provavelmente vai sair amanhã Mas, de qualquer forma Tipo, não falaram Aí os caras pegaram e falaram assim Que, tipo Basicamente o cara tá falando assim Que, tipo Provavelmente isso daí só tem no PS4 Até então Porque O jogo saiu pro PS4 depois, né? Foi a última versão, né? Do jogo que eles fizeram Foi pro PS4 Então, teoricamente Seria uma nova atualização Que vai chegar pro Xbox One E pro PC Porque, na minha opinião Isso não é uma coisa que é exclusiva Que é pra ser Que só vai ter no PS4 Até mesmo porque eles não falaram nada Tá ligado? Meio que deixaram pra galera descobrir Então acho que por conta disso Nossa, por que tem arma pra vender nesse site, brother? Tem arma pra vender no site? Enfim Vamos Seguir o baile aqui Então acho que não é uma coisa exclusiva Do PS4 Porque Eles tem como se fosse um contrato Com a Microsoft, né? Por conta da Mixer e tal E Como vocês já sabem Que eu já falei direto aqui Então acho que Se fosse pra eles colocar Pra eles colocarem alguma coisa Exclusiva Pra determinada plataforma Creio eu que seria pro Xbox One Né? Que é tipo Meio que incentivando a galera A jogar nessa plataforma E não no PS4 Tipo Eu achei que isso É meio que algo Que eles estão adicionando E tal E colocando E aí colocaram Nessa versão do PS4 Porque É como se fosse a última atualização Tanto que vocês também viram No vídeo que eu postei A respeito das primeiras impressões Que o Zeppelin mudou Que o Zeppelin no minimapa Também mudou Então acho que é por isso É por conta que É como se fosse uma nova versão Do game É que No PS4, né? Então aí o carinha pegou E falou assim Eu sou o outro cara O Skullfusion Não sei o que lá Que matou Que matou a criatura, né? Falar assim Que teve aquela animação De morte, né? Que infelizmente Vocês não vão conseguir ver Porque minha internet É uma bosta Mas de boa Que é basicamente Uma animaçãozinha Que ela entra dentro da terra E enfim É E pegou e falou Que tipo Foi a coisa mais bizarra Que ele já viu no Helmy E que depois Ele pegou e reviveu O amigo dele e tal E eles falaram E falou que eles ainda Ganharam a partida Aí aqui embaixo O cara perguntou Se não dropou nada, né? Falou caramba Como assim não dropou nada? Aí ele pegou e falou Não É Só fez essa animação De sumir no chão E pronto Não aconteceu mais nada Aí tipo Tem uma galera Que curtindo e tal Falando que tá sendo bacana Ver esses novos elementos De De inteligência artificial No jogo E aí entra uma coisa agora Que eu vou deixar rodando Aí de fundo pra vocês Uma gameplay Né? Que no caso Eu peguei o PS4 Com o meu primo Só pra poder gravar Esse vídeo Sobre isso, tá ligado? Esse vídeo sobre isso Então eu pedi o PS4 E emprestado pro meu primo Pra poder fazer isso E também pra poder mostrar Pra vocês como é que tá o jogo Enfim E mano Eu tentei Eu peguei o PS4 Se eu não me engano Foi na quinta-feira Na quinta-feira Que eu peguei o videogame Com ele Eu fiquei quinta-feira Sexta-feira Eu passei a maior parte Do dia sem internet Então Eu acabei não Não conseguindo jogar E hoje sábado Eu tô gravando esse vídeo aqui Agora são 4 horas E 32 minutos Da tarde E eu tentei Uma boa parte do meu dia Tentar achar Esse boss também E não consegui achar Rodei os mesmos lugares Que eles acharam Rodei tanto esse lugar aqui Que tá essa casinha aqui E tal Que ele tava Quanto esse outro lugar aqui Que é dentro desse Solar antigo Se eu não me engano É o nome em português Rodei isso daqui tudo Achei player pra caramba Mas não achei Esse lugar Vocês vão ver aí na gameplay Conforme for passando Então eu não sei Se foi algo Que tipo Inicial Que tipo Apareceu lá E tal E eles tiraram Depois Que eles não queriam mostrar agora Ou se foi É algo que é realmente Muito difícil De aparecer Tá ligado E eu já tentei De várias formas Tipo Eu tentei Exatamente Nos minutos Que eles Encontraram O boss Tentei jogar Com as classes Que eles estavam Tipo Por exemplo Tentei jogar Com a classe De maga Porque Eu percebi Que a semelhança Entre os dois É que Nos dois Tinha a classe De maga Um dos caras Tava usando o hunter Mas o outro Tava usando a maga E no outro Que tava jogando o solo Tava usando a maga Então tentei usar Tentei usar as mesmas armas As mesmas habilidades Enfim De qualquer forma Tentei de tudo quanto é jeito E não consegui encontrar Mas de qualquer forma Já é uma coisa Que eu achei muito da hora E que é uma coisa Que eu espero Que eles tragam muito mais Pro jogo Porque esse tipo de coisa Eu acho que vai Dar um ar novo Pro game Tá ligado Só que Naquele pick também Eles tem que trazer isso daí Só que você tem que ter Uma recompensa Por exemplo Pô Esse bicho aí Te dá mais de 400 de dano Tá ligado É dano que muitas armas Não dão Tá ligado Então se você conseguir matar E pelo que eu percebi Também ele tem bastante vida Que a galera tava tentando Matar ele E tava bastante difícil Então tipo Se você encontrar Com um bicho desse E você conseguir matar ele A sua recompensa Não pode ser só ficar vivo A sua recompensa Tem que ser algum item Top Tá ligado O melhor item possível Pra sua classe Ou então tipo Sei lá 10 poções de armadura Tipo sabe Tem que ser algo muito top Ou então tem que dropar Várias coisas Tá ligado Como se fosse Um baú lendário Então acho que de qualquer forma Positivo Esse tipo de coisa Eles colocarem E eu espero que eles Adicionem novas coisas Espero que isso chegue Em breve pro PC E pro Xbox One Também Pra que vocês possam Ver isso E jogar também Beleza Então o vídeo Foi basicamente isso Eu gostaria muito Que você compartilhasse Esse vídeo Com aquele seu amigo Que curte Realme Porque mano Esse bagulho é uma coisa Sensacional Tá ligado É algo inédito no jogo Então compartilha com ele Pra que ele veja E pede pra ele se inscrever No canal também Demorou? Porque mano Tamo quase chegando 3.700 inscritos E eu quero bater essa meta Junto com vocês Beleza Então o vídeo Foi basicamente esse Os vídeos que eu citei Estão aqui na tela final Aparecendo E é basicamente isso Demorou então Tamo junto galera Abraço a todos Valeu Falou E fui